ela sugerir pro meu pai que eu tinha roubado algo pro meu pai poder chegar e me bater nossa, é foda, é o tipo de pessoa zoada, velho não consigo nem achar outro termo você me desculpa, mas mano é uma pessoa muito zoada, eu sei o que você tá sentindo mas piora vai piorar, caralho vai piorar não, pega o energético e também um quartinho de Lexotan já tô aqui é só porque a garganta começa a ficar seca é, eu falei, pega o energético e traz também o Lexotan, que mano caraca é cara, mas então eu vivi assim até os meus 15 anos e a minha mãe ela tinha esse problema, né, a questão do meu pai dessa birra com o meu pai então ela meio que não acreditava nas coisas que eu contava pra ela até porque eram extremamente absurdas são difíceis de acreditar numa criança e numa criança que também foi problemática porque na Alemanha não era santinho eu era uma criança problemática eu já me meti em briga na escola, já quebrei o dente do menino na escola na Alemanha típico do brasileiro típico dos brasileiros é porque o pessoal vinha vinha é lógico, você sofre vinha me xingar eu não resistia mas enfim mas é típico nosso, né de, mano, você tá louco é é mas assim é bizarro porque eu era uma criança muito inocente e na maioria das vezes que eu fazia esse tipo de coisa não era por querer por exemplo essa questão do dente não é que eu dei um soco na cara da pessoa eu tava encostado na coluna da escola brincadeira besta ele ficou me atiçando eu tocava aqui eu cadê? eu tocava aqui cadê? eu tocava aqui cadê? quando ele veio cutucar aqui eu rindo eu peguei ele e girei falei sai daqui girei ele voou bateu de cara na parede e quebrou o dente você nem sabia a força que você tinha talvez não tá maluco eu tinha 10 anos e aí você curtiu esse corte? ficou bom, né? pode se inscrever aí no canal que tem muito mais ou até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo mas olha se você quiser assistir esse vídeo na íntegra tá na descrição aqui embaixo ó pra você ir lá e assistir ele inteirinho tá na íntegra tá na íntegra tá na íntegra